O corpo de Érica Suênia Santos Pereira, de 39 anos, foi encontrado dentro de uma geladeira na madrugada deste sábado em Macaé, no Norte Fluminense. Segundo a Polícia Civil, Érica e os tios dela, Adna de Luna Silva, 66 anos, e José de Assis Ferreira dos Santos, de 68, foram assassinados a golpes de marretada. Os três foram enterrados no fim da tarde de sábado. Outros dois parentes da vítima ficaram feridos e estão internados no Hospital Municipal de Macaé. A polícia informou ainda que o principal suspeito de ter cometido esse crime bárbaro seria o ex-companheiro de Érica, Luciano Alberto de Oliveira, de 43 anos. Ele não teria aceitado o término do relacionamento. O corpo de Luciano foi encontrado na madrugada de domingo por um funcionário de um motel na Tijuca, zona norte do Rio. Luciano estava com o lençol amarrado no pescoço. Dentro da mochila estava uma marreta, possivelmente a que foi usada no crime. Os agentes solicitaram imagens de câmara de segurança do estabelecimento e ouviram algumas testemunhas. O acusado tinha passagem pela polícia por lesão corporal e violência doméstica. Música